Fala pescador PG para mais uma super dica do PG aqui pelo canal Espaço Pesca é isso aí é isso aí vamos lá galera vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre vara vara é específica para pescaria com Jampin Jig no modelo Pindocano tá ou seja modelo Jig Sapinho modelo Jig Pindoca ou o Slim mas o pequenininho para pescaria de robalo Tucunaré traíra tá exige realmente uma vara mais característica e eu vou mostrar para vocês exatamente a minha opinião EA vara correta para gente fazer esse tipo de pescaria não é qualquer vara que vai dar um movimento um trabalho específico e direitinho para esse tipo de isca Bora lá bom galera é o seguinte vamos lá pescaria com Jampin Jig Bom primeiro vamos falar o que que é o Jampin Jig no sistema Pindoc ou seja Pindoc seria Pindoc que cada né seria você trabalhar uma isca de fundo no caso o Jampin Jig tem diversos modelos aqui né esse aqui é o modelo Sapinho tá modelo Sapinho acho que dá para ver direitinho aí tá esse aqui o modelo Sapinho é uma coloração coral bacana para caramba que tem lá na loja www.espaçopesca.com.br pega bem para caramba essa isca geralmente ela vem assim ó tá no caso das nossas elas vêm com 2 suporte hook é isso aqui que vai fazer você pegar o peixe e ela se trabalha assim imagina que aqui na minha mão é o fundo tá você vai jogar aí você vai bater no fundo você vai puxar ela vai voltar para o fundo vai puxar ela vai voltar para o fundo vai puxar as vezes dá um né dá dois dá três pode também ser o modelo Slim que também tem lá no www.espaçopesca.com.br são iscas de metal que você ao jogar ela funda chegando no fundo você vai pindocar essa isca no fundo ou seja vai que cara no fundo imitando aí por isso que recebe o nome de Pindoc tem os modelos Pindoc tem os modelos Sapinho tem os modelos várias cores de verdade né são iscas de fundo uma isca muito boa ela costuma pegar uma uma leva de peixe muito grande vai pescar por exemplo uma costeira você pode pegar curvina pode pegar é roubá-lo você pode pegar carapau xarel basicamente praticamente todos os peixes predadores que estiverem frequentando no fundo você tem condição de pegar pescada amarela em rios de água doce também você tem curvinas de água doce você tentou com aré você tem uma infinidade de peixe que sendo predador ela pega é uma isca muito boa muito produtiva na verdade né tem modelos maiores modelos menores esse aqui é um sapão né digamos assim é bem bacana e você também tem lá na loja as iscas de fundo modelo iron que seriam essas escas aqui que você vem na meia água você tem aqui os os três furinhos para você colocar essa isca né então conforme o furinho você faz você deixa ela mais inclinada menos inclinada mas é uma isca que de metal também que afunda e você também consegue trabalhar ela pindocano né o que que acontece porque que eu estou querendo fazer esse vídeo para vocês porque o pessoal acaba fazendo esse tipo de pescaria com qualquer tipo de vara e qualquer tipo de vara não dá a ação para esse tipo de isca que eu considero lembrando pessoal isso é uma opinião particular minha né com o tempo eu fui revezando e utilizando diversos modelos e tipos de var e eu cheguei a uma configuração de var que é a vara que eu coloquei lá na loja que eu acho a vara mais interessante para esse tipo de pescaria então eu vou mostrar para vocês mas antes antes de continuar com o vídeo ó desce aqui a barra de rolamento se inscreva no canal nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas com pescarias com tudo que a gente faz com muito muito carinho aí para poder deixar sua pescaria muito mais produtiva e dá aquele joinha o joinha é muito importante para gente para gente realmente botar aí o vídeo na visualização do youtube ajuda muitíssimo canal eu agradeço muito de coração valeu a profiche da site tá deixa eu ver se vai acabei direitinho aqui espaço pequenininho mas dá para caber essa que eu tenho na minha mão é uma de sete a 17 libras a remessa de um quarto a cinco oitavos de ós né ela é uma ação lém média média lenta média mais média né do que lenta tem 5.0 pés lá na loja nós temos a inclusive é de 14 libras se eu não me engano que eu acho que inclusive até melhor mais esportivo e fica com trabalho até melhor do que essa essa aqui é uma vara que eu tô usando inclusive aqui no canal eu tenho diversos vídeos mostrando trabalho no in loco mesmo dessas iscas é essa vara que eu uso tá uma vara muito boa tá uma vara espetacular todo acabamento dela é feito em EVA ela tem esqueleto um duplo aqui né é bem bacana bem sensível tá a pegadura dela é muito boa tem o deslizador aqui bom é uma vara bem feita muito bem acabada a profiche da site essa aqui ela é 17 libras passadores né é uma vara porque que agora vamos falar das características da vara porque que eu uso esse tipo de vara uma vara maciça e uma vara um pouco mais mole essa é um primeiro pescaria embarcada eu gosto de uma vara mais curta para esse tipo de pescaria eu gosto de uma vara mais curta geralmente vai trabalhar essa isca na vertical ou angulado mas o fato dessa vara ser mais curta te dá um domínio melhor sobre esse tipo de isca inclusive evita também você ter a ponteira enroscado no trabalho é conta ventana alguma coisa assim é um pouco mais difícil de enroscar com uma vara mais curta principalmente com o trabalho vertical a vara mais curta é muito melhor você trabalhar na vertical totalmente embaixo do barco né você vai trabalhar essa isca você vai fazer vai trabalhar ela ficando no fundo né com um toque com dois toques com três toques um toque e você tem duas maneiras de trabalhar isso você dá um toque e desce segurando a linha aí a isca vai descer assim você dá o toque e deixa ela descer totalmente rápida você tem essas duas maneiras e a quantidade de toques é de acordo com o que você achar melhor é legal você ir variando essa quantidade de toques às vezes está um da dois da um da três e assim vai porque a isca ela ela tende a ter um lado diferente mas porque que essa configuração de vara é a melhor e é a mais interessante segundo que eu é ao longo dos anos entendi primeiro uma vara maciça você tem uma quantidade é o primeiro que é uma isso que você pode pegar um peixe grande tá a vara maciça te dá uma uma condição de dificuldade de quebra então você consegue tirar o peixe com mais facilidade por ela ser mole você tem menos alavanca verdade você tem menos alavanca mas é mais que de fundo e geralmente no fundo você tem condição de limpeza e de brigar com o peixe puxa o barco vai acompanhando vai trabalhando vai trabalhando o peixe você consegue tirar o peixe tá então a questão de ser mole para trabalhar o peixe não vai interferir é uma isca de fundo tá agora a questão de ser mole aí é interessante pelo seguinte uma vara mais dura ela não te dá a condição de trabalho conforme eu vou te falar geralmente uma vara mais dura vai fazer a isca só fazer isso rápido e essa vara por essa característica maciça só que leve né para não te cansar e ela sendo um pouco mais mole para esse tipo de isca ela te dá o trabalho da isca diferente ela na hora da subida na hora da descida igual para todas elas na hora da subida ela dá um trabalho ela acaba dando um trabalhinho na isca e isso por incrível que pareça faz uma diferença gritante na pescaria só para lembrar também pessoal que todos esses macetes aqui muito de uma forma muito mais aprofundada você vai encontrar no meu curso de pesca de roubalos com iscas artificiais acessa aí no www.pg personalfishing.com.br vou repetir www.pg personalfishing.com.br vai lá embaixo tem a área de cursos cursos meus cursos você acessa lá você vai gostar demais falei um abração galera eu já tive experiências de no mesmo barco diversos testes o que eu tô falando na isca mais interessante na subida o peixe vai pegar na caída mas esse trabalho na subida tanto no slim quanto no sapinho o sapinho também ele faz um ele nada diferente ele faz um lado diferente é interessante isso lembrando galera que todo o material aí que eu mostrei aqui no vídeo tem lá no www.espacopesca.com.br lembrando que é sem o cedilha vai ficar www.espacopesca.com.br com preços maravilhosos que a gente fez para você a nossa loja virtual aí do pescador feita de pescador para pescador e na iron que é uma isca muito boa muito eclética também muito produtiva pega diversas espécies também ela também dá um nado ela vibra e dá um e dá um nado mais interessante então fica a dica essa vara nós temos lá no espaço pesca www.espacopesca.com.br sem o cedilha www.espacopesca.com.br a vara muito boa custo benefício muito bom lá nós temos a 14 livros dá para você pescar dentro do canal dá para você pescar em costeira lembrando que é uma vara que ela eu peguei ela para a loja e coloquei ela como especificamente para esse tipo de pescaria pescaria com o jumping jigs se você for pescar com jigs já não é essa vara mas para a jumping jigs ela é espetacular então vale muito a pena fica a dica quiser comprar lá no espaço pesca maravilha quiser comprar em outro lugar procure uma vara com essas características claro se você tiver uma outra ideia pesca de outro jeito e também funciona fica a teu critério mas o que eu tenho feito e todos os testes que eu fiz é realmente espetacular essa configuração para esse tipo de pescaria valeu galera bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele joinha ali embaixo para a gente que é importantíssimo divulga muito vídeo né e a gente pede com muito carinho não custa nada para você mas para a gente custa bastante e eu agradeço de coração espero que vocês tenham gostado e até o próximo já não esqueçam também de se inscrever no canal para gente é muito importante um abração galera boa pescaria e aí